Parabéns pra você Oi, oi Nessa data, querida O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles pularam mal ele aí, hein Ué, não é lá de cima? Não, a rota passou primeiro lá de baixo Então valeu, então, tome junto aí Boa sorte da tua caminhada aí, meu parceiro Forte e abaixo, português, claro, sem roda gigante Entendeu? Qual é, moleque? Começa não, cara Eu vou viver a pesaaar Ai, eu vou jogar mais baralha, menina Moleque, dois squad Vai, 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 vai Moleque, dois squad na chupeta do morro, moleque Não tô zuzlando, pega Eu já viro, já viro Já tô aqui, já tô aqui Ué, foca aí, mano Ô, pivete, os caras caem Deitei um Ô, dragão, dragão Um, tira o outro Tô indo Dei capo 170, né? Cadê o outro, mano? Onde é isso? Vou pegar o morro, vou pegar o morro Eu vi alguém correndo Eu vi alguém correndo Mano, tá poeta Tu não joga o bagulho brincando, não, hein, mano Ó, tem aqui dentro Fih, tem cara no morro na esquerda Tem cara no morro na esquerda, já Na tua frente, tuzinho Rebenta ele, tuzinho Mano, vem comigo Tem um aqui na minha frente É esse aí que eu tô falando De branco É esse mesmo, pivete Ele tá solo, mano Calma, mano Calma, mano Calma, mano Não afoba, mano Algum bagulho suave, braço A visão é todo mundo Golir ele Pera Vou matar ele Vem nesse, vem nesse, droga Tô contigo, tô contigo, droga Eu e tu Dei capa nele Deitei Vem aqui em cima aqui Na minha esposta Mano, deixa correr esse cara não Tô comendo zoom Tô com o Geli, tô com o Geli Vai Geli, vai Geli, tô contigo Tô correndo, tô contigo Corre não, corre não Tem aqui já Tá, tô contigo Tá nessa caixa triple aí Correndo, vem, 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 vem Ele correu por baixo Ele correu por baixo Vamos avançando, vamos avançando Já vim pro direito Já vim pro direito Capa, tuzinho Deitei, tô roxando É isso Mano, pode ter um na esquerda de vocês aí Sobrou ainda alguém, mano Sobrou Não deu outro mundo não É o cara que eu vi Ele pode estar pro morro negativo Olha lá lá embaixo Pega esse carão Acho que é um squad que ele tem Esse cara ferrou no seu loot Mata esse cara no trap Ah, não, cara O cara tá no celeiro, mano Dei capa de 150 nele A vista aqui tá no celeiro então, pô Mano, se vocês virem rápido Ele não vai finalizar Ele tá em cima de mim aqui Eu dei cento e pouco de dano nele Tá minhadão Não tem celeiro ou não tem? Tá em cima aqui no morro Só tem ele aqui na minha frente no morro Ruxa nele Deitei, tô lagadão Tem celeiro ou não tem, mano? Não, pô Esse cara era daquele squad lá Que tava lá Ih, vou voltar pra lutear Pode falar o que quiser Mas já deve tá tudo luteando, filho Mano, o cara tava de cá Porque eu milhão Eu dei um capa na testa dele, filho Cento e cento e setenta Deu um capa na testa dele? Deu um capa na testa dele, mano Não, é porque eu tomo capa no nariz Tá ligado? Mas a gente tomou na testa Papo reto É em sentido que tu falou, viado Pegou a visão? Papo reto Não, peguei a visão de que ele É isso É mais doente que o outro Mas quase, cara Não dá não Tá com o sítio Tá com o sítio Cadê? Não, ó, ó, ó É vídeo É vídeo Crete Crete Oh, ó, rapaz Não brinca com o perigo não, doidão Cadê o Geli, cadê o Geli? O Geli não invoca não, hein O Geli vai soltar já Foi botar lá, eu tenho certeza Que ele foi botar Oi, oi, um Vai, vai Vai no passinho da Gret Qual é? Aí, alguém tem bala de adablin? Bananada de caramelo A Greti fortalece Mano, vê a radinha aí, mano Cadê a radinha, mano? Meu Deus, cara Quando o bico do peito tá coçando é o quê, mano? Cala a boca É frio? É frio, viado É cala frio, tá ligado? Aí, mano Eu tô lagado Moleque, qual é? As duas, cara, 9 e 8 com o bagulho tá apelado Tá muito apelado, mano Ó, ladrão, como é que vem? Corrida pra ver quem chega aqui Sai, ladrão! O iapada De marmelo Banana com caramelo Tudo fuma na chuva Alguém quer com a cheese? Alguém quer com a cheese? Eu Dropei, dropei Calmo Calmo Embaixo da guarita Chama meu drop estratégico Ah, poeto Qualquer coisa Nós arrava de carro Mata alguém Ih, tem cara guarita Tem cara guarita Quarita? Gosto Render Pegou tudo pra nela, mano Vale bugar a render, Whisky Vale, vale não Vale não Todo mundo bugar a render E nós não acontece nada É Opa, tem em cima Em cima no posto Tropa Uma família Meu drop aqui, cuidado Essa família é muito linda Ó, você pediu drop Em cima da casa É, vitorzinho Em baixo Fora, fora, fora Fora, fora Fora, fora Fora, fora Fora, fora Lança, lança Vamos na guarita Vamos na guarita Da galo Guarita Pega o carro Pega o carro e guarita Todo mundo Todo mundo Todo mundo Tem ninguém na guarita aí não, cara Só tem um na guarita Dois na guarita É uns quase Meu Deus Deitei um Ah lá, tô tomando Deitei outro Deitei outro Deitei outro Só no gelo, só no gelo, mano Deitei outro da outra guarita Deitei um tiro Outro pulou O cara tá ralando no carro, mano Mira a outra guarita lá, tu Não tem visão daqui Batei, batei Um tiro Batei um tiro É isso Bora lá Não tem uma guarita agora, filho É isso Ai, morri Deitei ele Ruxa Ruxa, dragão Toma aí, dragão Vou contigo, dragão Marmelada de goiaba Goiaba de caramelo Ratos burro igual maluco O gel, o gel Tô com o gel Tô com o gel, cara Ai, morri Aaaaaaah Tô lá A guarita, o guarita lá over Ano Isso é o favor Tô sem lança Tô sem lança Tô sem lança Vou pedir o drapeque Vou pedir o drapeque Vou pedir o drapeque Vai debaixo Vai debaixo Vai debaixo Eu tô lagado, pivete. Meu Deus, pivete. Ah, explodiram o carro, mano. Mano, bora, sobe logo essa guareta aqui que vocês estão olhando. Calmou, calmou. Mano, eu tô com cinco gelos nessa guareta aí, nós chega suave. Vem, 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 vem. Dá cover, dá cover, vem. Eu não consigo dar cover, não. Dá cover, isso que foi. Vai de zigue-zague, diabo. Vou dar cor, vou dar cor, vai, Gelli, mira lá. Vou mirando. Deitei um. Vai, torcinho. Vaca. Calma aí, tô lagado. Deitei dois, três. Batei o último. Tamo sem linda. Goiaba, bananada demais. Olha a cara 98. Ó o cara linda na cara linda. Deitei um. Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. É cabelinho, bala. Mano, olha esse cara jogando. Tomou 440 na cara. Coloque, coloque, coloque. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Coloque, tem clock. Olha lá, os caras de factório lá. Dá pra agirar eles, velho. Tem clock, engera. Rage, então. É o dragão. Eu tô com 100 balas só, mano. Ah, mesmo? Tem um. Rageão. Vencei um. Finaliza, finaliza, finaliza. Finaliza. Tá parado, Turzinho. Caralho, mano. Esse squad aqui é o mais engraçado aqui. Vamos ver, agora. A lá, deixa eu sair de dentro de factório e não. Olha lá, olha lá, olha lá, família. Família grande, complicada. Mano, fica aí. Turzinho, tem cara na pedra do 210. Fica aí. Relaxa. In, in, in. In, in, in. Essa pedrinha aqui? Dei capinho lá, Turzinho. Dei capinho outro lá. Vai sair daqui não, relaxa. Deitei ele. Tô vagadão, mano. Olha o dele aí. Deitei, é, mano. Ó, todo mundo aqui na minha frente aqui. Todo mundo na minha frente aqui, mirando vocês. Deitei um, capa. Mano, vai ter que me dar cover. Vai ter que me dar cover. Tá tudo aqui, na minha frente. Olha a bomba. Foi na rua. Vem, 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 vem. Bom, tome a kill. Vai vir aqui pela porta, Turzinho. Vem pela porta. Whisky, dá pezinho. Deitei um. Dá pezinho, Whisky. Deitei um. Dá pezinho, dá pezinho, dá pezinho, Whisky. Só taca o gel pra esquerda, Jair, boa. Tô vagado, mano. Eu tô abate de lança. Tá com essa aqui. Se tu tá calando isso aqui, tu mata. Não, não, não. Acabou, 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 acabou a bala, Turzinho. Ô, dragão. Tem kit? Fica aí, fica aí, Fica aqui, Whisky. Eu vou ficar marcando ele, eu vou ficar marcando ele. Corre daí, mano. Ai, já, só abriram o coco, viu? Os caras tão pulando, ó, esse burro. Olha a costa só, mano. Esses caras aqui, eu vou ficar marcando ele. Vai pular em mim, mano. Deitou, Dragão? Saiu, 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 saiu. Não sei, tava vagado, safo. Miado. É isso. Moleque, eu disse, eu tô muito poucos de dano. 6 kills, 6 kills, 1.300 de dano. É isso, é isso, é isso. MVP, moleque, Dragão, matou 10. Claro, porra. Matou 10, Scott, na hora. Ah, mano, olha meu dano, olha o dano do Turzinho, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí